Ele largou melhor o Rony, olha o Rony vem na vitória, o Luciano Scariotti vem tentando, fica difícil para o Luciano Scariotti Rony Mendonça, 6.465 é o campeão da dianteira Turbo B Da categoria Street Nação Traveira Na pista da esquerda do Curitibano, chefe de operações da equipe Julieta Competições, Wilson Ferreira Na pista da direita, representando a equipe Rápidos E aí a briga vem lado a lado com uma grande final, o Wilson vem apontando para ser campeão Vai trabalhando, vai acelerando, Wilson Ferreira A gente vê GP2 Vai despeicar e largou, para o Igor Sartori Vê melhor o Igor Sartori, o dinheiro que o Critério vê tentando a recuperação, vamos ver qual lado que pisca Igor Sartori Toda dedicação e empenho da equipe Leva ao lugar mais alto do pódio Igor Sartori Quem gostou, faz barulho aí Todo o empenho do meu lado direito Quem será que avança na semifinal? Leandro Leão ou Artur Bailo? É a semifinal da Super Livre Olhares atentos Olhares atentos Olhares atentos Olhares atentos Olhares atentos Olhares atentos Bora, vamos nessa A emoção A emoção e a expectativa Olhares atentos O Éralde Olhares atentos Olhares atentos Para o outofили Atentos Olhares atentos O H исpeich Euיתי é agora a possibilidade de termos uma final entre chevetes ou chevetes contra 4x4 Alberto Ares o Zé Louquinho o letário Zé Louquinho do velório esquerdo a revelação do doprep brasileiro do Armagedome e Gustavo Santos com seu gol 4 carbon da equipe Lelo a possibilidade de uma final entre chevetes ou será chevetes versus 4x4 queimou Gustavo queima de largada do Gustavo vai para a final Zé Louquinho 4x621 5x081 Gustavo dos Santos acabou queimando e aí já termina o sonho de se consagrar esse campeão Celso Camargo Celso Camargo na esquerda Wellington Scalês pisca da direita 4x421 4x829 para Celso Camargo 255 vem Peterson e a equipe do Caio equipe Space Tech do meu lado direito equipe Tech Motors do Bruninho e toda a sua equipe do meu lado esquerdo vamos nessa a categoria turbo traseira B que tem como recordista Tiago Reis a emoção é garantida porque tem pega bom é o tio na esquerda é o Tiago Reis do meu lado direito vamos conhecer o campeão embarque de carona e vamos nessa faz aquela torcida tribula a sua bandeira e vamos tudo tá aí queimou o tio queima de largada do tio campeão é o Tiago Reis fica com o título de campeão e também o defensor do recorde da categoria e cadê os aplausos aí do Tiago Reis e cadê o 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 Tiago Reis Está aí o campeão absoluto Traseiro original Seu belíssimo O qual é o final do campeão E aí deu uma esparradinha na 2 Mas vale mesmo assim 6.999 Está aí o campeão Traseiro original Filson Ferreira Senhoras e senhores na pista da esquerda Equipe Julieta na pista da direita Tiago Nagy, Sabrina Louren Que final é essa? Lado a lado Os metros para definir Sabrina Louren A mulherada vai à loucura Aplausos, aplausos 8 válvulas Colou mais alto e Sabrina levou Agora Michele Cunha Vai desafiar a equipe Paula Quem leva? Michele Cunha da adianteira Trubalite já levou algumas vezes Vamos ver então, Sabrina já levou a melhor Com vocês, Janteira Trubalite Mais uma representante feminina Do meu lado direito Vem Michele Cunha Do meu lado esquerdo Ricardo de Paulo Kiki Kiki já escreveu seu nome Há muito tempo atrás Na dianteira Turbo A Multicampeão Recordista Campeão brasileiro Campeão paulista E agora vem Numa nova fase Vem na dianteira Trubalite Vem em busca do título De campeão Aqui na reiça Michele Cunha Queimou Queima de largada Da Michele Cunha O campeão é Ricardo de Paulo Kiki Aplausos aí também Para Michele Cunha Aplausos aí Aplausos aí Nos treinos Na quinta-feira Michele andou na casa De 5,5 5,5 5,5 E aí? Parabéns, parabéns Excelente, excelente Falando com ela? É com ela, Jax Desprevo aqui Michele, estamos ao vivo aqui Parabéns Você é vencedora É isso aí, Jax A gente vem lutando Bastante com o carro A Michele tem um dos segredos Da puxada dela Que é a reação Infelizmente A terceira final seguida Que a gente vem no Speed Com ela Mas por um detalhe A gente acabou perdendo Aí na final 0,92 aqui É, é o risco É o risco do mata-mata Essa é a adrenalina Da arrancada Mas tá bom Acabou o ano Com chave de ouro Acho A menina das race Teve um crescimento gigantesco Em 2023 2024 Só voar É isso mesmo Obrigado a toda a torcida Todo mundo que sempre incentiva E vem novidade em 2024 Com certeza Vem muita novidade boa por aí Pode dar um spoiler Rapaz, ó É uma evolução no tempo Muito rápido, viu Mas tá vindo aí Tá vindo aí Traseira? Não sei Não sei se é isso ainda Mas a gente vai ver A gente vai ver Obrigado Felicidades Um abraço aí Ao pessoal De Campo Grande Mato Grosso do Sul Que vem Fez bonito Aí Queimou A Michelle Porém Deixou a representatividade Com a Sabrina Agora Lelo E as meninas Reis pelo troféu E vamos para a final Da Força Livre Traseira Chevetis De Márcio Pozzobon Na pista da direita Veio o Dart Wander Na pista da esquerda Veio o atual recordista Aqui do Speed Pela categoria Força Livre Traseira E o Ingenit Galeno Galizé Ele que tem a preparação Desse fica A saúde com petões Fumaça pro alto Vem Márcio Pozzobon E veio o Galizé Aí Atenção finalista Da Super Livre Atenção Zé Louquinho E Arthur Bailho Aliança Saída de boxe Arthur Bailho E Zé Louquinho Atenção Categoria Promold Aliança Saída de boxe Categoria Promold Sidney Grandão Frigo E Roderjan Busato Ali a categoria FLT O pessoal já fazendo Todo o trabalho De alinhamento Da Willibar E aí vem Pra entregar Com muita emoção E muita adrenalina A insanidade Com a categoria FLT É o Galizé Na esquerda É o Márcio Pozzobon No meu lado direito Quem será que foi Que foi Que foi Que foi Tá E largou O Pozzobon Na reação Vê melhor O Galizé Vê tentando A recuperação Vamos ver lá em cima E o campeão Da categoria Na reação Márcio Pazamon Bom, voltamos diretamente Ao vivo daqui Como é que é? A cabeça cabe aqui, ó Mas o pistão também Dá pra pôr um pistão de, sei lá De maré De maré Vem cá porque eu vou conversar com Arthur Bairro, Zangado Porque a cara de Zangado mesmo Chegamos a final com 27 carros Ao lado de um paranaense Tem um amigo ainda por cima, amigos, né? Parceriaço Chivete, cara, que loucura É como a gente fala, né? O evento de arrancada é sempre uma caixinha de surpresa E um grid com tantos carros top V8, né? Pessoas já experientes Pilotos ótimos E a gente chegar a final, eu e o Zé Também é uma satisfação Acelerado do lado dele, é a primeira vez Então, só agradecer Uma coisa muito especial mesmo Boa sorte Obrigado pra todos nós Vamos ver com o Zé Louquinho Então, como é que vai ser a puxada aí? Ele que tá concentrado O pessoal ainda não tirou o carro do final da reta Vai demorar um pouquinho pra tirar o carro do final da reta Então se o Zé quiser tirar o capacete, alguma coisa E aí ou vai ficar concentrado aí, Zé? Tranquilo, fica aí Tudo certo Zé, e aí? Chegar numa final Primeira venda super livre Virou recorde Perdeu recorde por milésimos Ao lado do Arthur Bailo Um baita de um carro também Agora é no detalhe, né? É, agora é no detalhe O homem ali não tá fácil também não Mas vamos lá Vamos pra briga Boa sorte Valeu, obrigado Bom, vamos lá Porque depois tem rapidinho aqui, ó Rapidinho O Arthur Bailo Neto O Chevette Zangado Teremos mais duas finais Para a conclusão Da celebração de uma história tão importante Ao longo do final de semana Encerrando a temporada da Speed Cup Com o Speed Fest Essa temporada 2023 Um grande show de velocidade De muita emoção Ao longo de cada etapa E aqui culminando com Obrigado 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 Está aí apontado na pista da direita Obrigado 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 Muito bem Doze minutos Dois minutos Para Zé Loquinho No placar Dois minutos Para Que o Zé Loquinho Consiga concluir A sua manutenção E que venha Para a grande final Da categoria Super livre Então está aí no placar Rolando o tempo Para Zé Loquinho Artur Bailo Artur Bailo Neto O Chevette Zangado Piloto Generoso Está aí apontado Na pista Da direita Aí motor acionado A cavalaria Vem falando mais alto Agora na categoria Super Livre Após a categoria Super Livre Vem aí a grande final Com a categoria Pro Mode A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Modo burnout ativado. E vamos a essa paulada, que é a final da categoria Super Livre. Senta que vem pedrada aí. Artur Bailo, pista da direita. Celo Guinho, pista da esquerda. A nação cheveteira sendo totalmente representada nessa final da categoria Super Livre. É o chevette número 10 da esquerda, o chevette número 35 na pista da direita. E o Luiz Vende lançou mais rápido o Bailo. Vem buscando a retomada, Zé Luquinho. Diolou no final da reta. Artur Bailo, o campeão da categoria Super Livre. Aplaude, aplaude. Chevette Zangado. Chevette Zangado, Artur Bailo. O campeão categoria Super Livre. O Sidney bem rapidinho aqui. Sidney, bem rapidinho. Sem tirar a tua concentração, mas uma das finais mais esperadas da Promolding no Brasil. Eu acho que até por você mesmo e pelo Roderjan mesmo. Com certeza pelos dois pilotos. Os dois pilotos, referência no mundo. Você é referência no NHRA, ele é referência na PDRA. Cara, como é que está o coração de chegar agora na final, no quintal de casa, casa cheia. Está acelerado. Os dois carros estão bons. Ele está andando um pouquinho mais rápido. No meu carro nós estamos tendo problema com empinar um pouquinho demais. Mas como eu, ele deve ir com tudo que dá. Vamos ver que vai dar. Cara, é uma emoção mais ou menos igual uma final no NHRA? Está se sentindo a mesma coisa? Uma emoção? Ou está diferente para o ser em casa, no quintal de casa? E com o Roderjan? É igual, mas é diferente. Porque todo mundo me conhece aqui, né? É de emocionar isso. É. Boa sorte, cara. Obrigado. Cara, ele está emocionado e realmente é de emocionar, né, cara? Porque chegar numa final dessa, do jeito desse, casa lotada, público lotado. Olha o que está o carro, cara. Olha o que está esse carro. Espetacularmente, a pista evoluiu demais, o carro evoluiu demais. O Steve dando os últimos acertos ali. Então, vai ser uma final digna de América. Americana mesmo. Vamos ver. Vem cá, vem cá pegar essa. Olha isso. Olha isso. Olha o cumprimento dos dois com o Anderson Dick aqui, ó. Pegamos aqui o Roderjan Busato. E cumprimentando o Sidney. Roderjan. Bem rapidinho aqui, ó. Antes da... Roderjan, eu já falei com o Sidney aqui, ó. E o Sidney concordou que era a final mais esperada, né, Anderson? Acho que a final do que o Brasil queria ver, que o mundo quer ver, ele queria, você queria. Chegou o momento. Chegou o momento, né? Vamos lá. Tudo que dá? Tudo que dá. Boa sorte pra vocês, então. Valeu. Eu vou tentar virar 368, 369. E aí? Nós vamos virar 71. Eu coloquei tudo que dá. Se o carro não empinar, ia cair pra trás. Nós colocamos tudo que dá, que vai ser o 71. Boa sorte pra vocês, Sidney. Obrigado, valeu. Olha que bacana. Cara, Brasil assim é louco, hein? É muito legal. E é a final que a gente falou, né? É a final que todo mundo queria ver, mas... Não, é que ele era super livre. V8, 4x4, 2GV. Replicando o Armageddon, né? É, repetindo o Armageddon. Repetindo o Armageddon. Obrigado, Anderson. Então, vamos ao seguinte, galera. Vamos pra final da Super Livre com Zé Louquinho e Arthur Bailo. E depois a última final do final de semana dessa super festa que você ganha. Mas eu quero like, eu quero comentário, eu quero que você deixe aí agora, tá bom? O seu like. Porque tá aqui, ó, o Zangado e Zé Louquinho a partir de agora. Senhoras e senhores, vem aí a última puxada do Festival Speed. Agora eu quero que todo mundo fique de pé na arquibancada, porque vem a puxada mais esperada, com certeza, no final de semana. A insanidade com a categoria ProMold, com o Sidney Grandão Frigo, com o motor V8 Blower e o Roderjão Busato. Com o seu ProCharge. Aguenta, coração, tapa em seus ouvidos aí. A insanidade da categoria ProMold. Agora eu quero ouvir com o barulho, com emoção. Cadê a torcida do Sidney Frigo aí? Cadê a torcida do Roderjão Busato aí? Aí você embarque de carona, cruze os dedos, embarque de carona e faça a sua torcida. É a última puxada do final de semana. É a última largada dos 200 mil metros. É o Roderjão na esquerda. É Sidney Grandão Frigo do meu lado direito. Será o V8 Blower ou será o ProCharge? Para a galera vivenciar e aproveitar os minutos finais aqui no São Paulo International Dragway. Olha, o barco de carona e vamos nessa. Já veio para acender o pré-steige. O Sidney Frigo acendeu o Roderjão. Já estagiou o Grandão. O campeão é o Roderjão Busato. 3,705. 3,752 para Sidney Grandão Frigo. A 331 quilômetros por hora para o Grandão. Mas o tempo de pista foi mais baixo do Roderjão Busato. É o campeão. E cadê os aplausos aí? E aí Que puxada foi essa, maluco? Aí, cê é o...